Fala galera, beleza gente? É o seguinte Aqui quem fala é o Bahia Óbvio Sejam todos bem-vindos ao canal, cara É o seguinte, eu tenho uma novidade muito legal Pra vocês, eu ganho um presente maravilhoso Nesse vídeo aqui, cara, antes de qualquer coisa Já deixa o seu like, seu favorito, se inscreve no canal Pra ajudar bastante Tá ligado, mano? É o seguinte Eu queria agradecer Primeiramente ao Maurício E ao Alessandro, que são pessoas maravilhosas Da OX E me presentearam com este teclado Maravilhoso Cara, vocês vão ver ele ligado Ele é muito, mas muito bonito Tá bom, gente? Ele é branco Eu vou mostrar melhor pra vocês Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora As funcionalidades desse teclado Na verdade, está lá Eita! As funcionalidades não Os modos que ele tem Se liga só no meu equipe, hein, cara Olha isso aqui Quando você pressiona a tecla FN Tá Não, mas antes de qualquer coisa, cara Eu vou tirar uma tecla dessas aqui Pra mostrar pra vocês, velho O quão louco ela é Cara, ela tem a parte dela de dentro Da tecla E ela tem uma capa de acrílico E ela tem uma capa de acrílico Que reveste ela Fazendo com que a tecla fique linda Maravilhosa e muito bonita Depois eu vou falar os pontos negativos e positivos desse teclado Tá bom? Lembrando que ele é Sweet Blue Gente, ele tem vários modos Quando você aperta o FN E o Insert Ele muda o modo Você pode mudar a cor apertando FN E o DEL Tá bom? Eu vou bater de novo Ele muda o modo Já fica com esse modo programado aqui Tem esse modo que você aperta as teclas Ele depois vai apagando De acordo com o que você tecou Tem esse modo aqui também Que você pode botar ele pra ir ou pra voltar E tem os modos pré-definidos também Que é o FN1, FN2, FN3, FN4 e FN5 Tá ok? E tem diversas coisas aqui que são muito legais FN4 você desliga o teclado E pra ligar novamente você aperta FN1 e Esc Que ele liga o teclado novamente Galera, então é isso Muito obrigado mais uma vez A Maurício e a Alessandra Que são dois caras fodas E a Alex por esse presente também Maravilhoso E não se esquece, cara, de deixar o like Esse teclado branco maravilhoso Merece muito like E que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Um beijo do Bahia, um abraço e até o próximo vídeo